Olá pessoal do Super e do Tempo, meu nome é Fábio Correia e eu sou o preparador físico da equipe de vôleibol do Sara Cruzeiro. 2023 chegou e o melhor presente que você pode dar para você mesmo é a atividade física. Hoje eu vou demonstrar alguns exercícios que a gente pode já começar a incorporar atividade física na nossa vida. Com 10 a 12 minutos diários os benefícios são enormes. Então pessoal, bora começar essa atividade física? A primeira dica pode ser logo ao acordar. Aqui eu simulo com o colchonete, mas você pode fazer na cama, ok? Primeiro exercício, logo ao acordar abraçar os dois joelhos. Traz os dois joelhos próximos ao peito para alongar a lombar. Sustento os 20 segundos, trago, mantenho uma perna próxima, a outra estende, trago as duas pernas, estendo a outra e mantenho. Por volta de 20 segundos em cada posição, duas repetições por vez. Apoio, ótimo. Segunda dica, elevar o quadril acionando o glúteo. Só eleva o quadril e contrai o glúteo suavemente. Volto, eleva o quadril, sustento uns 3 segundos e volto. Repito isso por volta de umas 4 a 6 vezes. Terminei esse movimento, concluí a primeira atividade logo ao acordar. Outra dica importante de um exercício para extensão da coluna. De bruxos na cama também pode ser. Só utilizando a força dos braços, relaxa o abdômen, relaxa o glúteo. Só estende o braço e eleva o tronco e levanta a cabeça. Desço. Subo novamente, sustento uns 2, 3 segundos, solto o ar e desço. Repita isso por volta de 6 a 10 vezes. Levanto, solto. Só utilizando a força do braço. Se tiver difícil, eu posso colocar só o cotovelo aqui e sustento alguns segundos nessa posição. Ok? Para compensar e a gente fazer a extensão da coluna também que é importante. Outra atividade muito importante e que a gente faz no dia a dia é o sentar e levantar da cadeira. Então eu posiciono bem os pés paralelos, a mão na cintura, levanto e agacho. Apoio o bumbum na cadeira e levanto. Faço isso uma série de 10 repetições. Ah, Fábio, mas ficou fácil. Como que eu posso fazer? Subo com as duas, desço com uma perna equilibrando. Subo com as duas, apoio numa perna e desço e sento numa perna. Fábio, ficou ainda fácil também. Sento e levanto em cima de uma perna só. Deixo a outra na frente, sento numa perna e levanto em uma perna só apoiada. Assim eu consigo fortalecer membros inferiores, abdômen e glúteo. Uma dica importante para todo mundo. Uma última dica, pessoal, um exercício de equilíbrio. Simples de apoio com uma perna só. Apoio em cima de uma perna, a outra só sai do chão e eu equilibro. Fábio, ficou fácil. Então eu vou lá colocar minha mão lá no dedão do pé. Então seguro em cima de uma perna, coloco a mão lá no dedão do pé e levanto. Vou lá, coloco a mão lá no dedão do pé e retorno quatro vezes para cada perna e faço o apoio. Ok, pessoal? Dica simples, mas o mais importante. Um bom ano de 2023 para todos. Incorporem atividade física. 10 a 12 minutos resolve e dá muita qualidade de vida para todos vocês. Um abraço.